Olha só essa oportunidade, gente, são 880 vagas abertas aí para diversos cursos do QualificaDF. Você aí que é de Brasilândia, de Ceilândia, Racha Fundo 2, Santa Maria, fique atento! Porque essas sinais vão receber as unidades móveis do projeto, as inscrições devem ser feitas. Até o dia 19 de novembro, pelo site da Secretaria de Trabalho e Renda do DF, que está... Cadê? Coloca na tela aí, Popô, vai! Vai aparecer aí na sua tela, após o cadastro, gente, uma confirmação será enviada por SMS no celular com as informações do local para efetivação da matrícula. Não perca não, viu, cara? Mais informações aí no site que aparecem na sua tela. Eu peço para vocês, por favor, sem qualificação, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Sem qualificação não tem emprego para vocês. Você está difícil para quem tem qualificação, para quem não tem, esquece, é impossível.